Senhor presidente, nobre vereador Roger Barude, cumprimento o senhor e todos os vereadores e vereadoras desta casa. Nesta segunda-feira de trabalho, cumprimento também todas as pessoas que nos acompanham na galeria desta casa, aos servidores, aos amigos da imprensa, também todos aqueles que nos acompanham em casa através dos meios de comunicação, seja pela TV Câmara, TV Prevê, nos ouve pela Rádio Ori Verde, pela internet e também pela Rádio Câmara, o meu boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala nesta segunda-feira falando de uma solicitação de uma munícipe que tem nos procurado, tem procurado também o vereador Cabelo, que é daquela região do Meridoto também, que é, que diz respeito a um problema muito sério que tem acontecido na ligação de uma avenida importante daquela região leste da cidade, que é a Avenida José Silvestre com a Avenida Francisco Silvestre. Então, eu gostaria de chamar, por favor, um vídeo da TV Câmara para que a gente possa explicar e fazer a solicitação ao Executivo para que resolva o problema daquela região. Por favor, TV Câmara. O cruzamento das avenidas José e Francisco Silvestre, em Bauru, tem sido palco de inúmeros acidentes de trânsito, como é possível ver nas imagens. Dona Márcia mora bem na esquina e relata o drama de quem vive no local. O problema é que esse cruzamento está tendo muito acidente, o pessoal está num respeito pare, passa direto aqui, bate demais. O senhor estava me contando que o problema se agrava nos horários de pico, né? Isso, dá cinco em diante e o horário é pior, e final de semana também. Todo dia alguém está batendo, está brincando seco um em cima do outro, toda hora tem acidente, tem algum problema aqui. Buscando uma solução para o problema, estiveram no local o secretário de obras, Ricardo Olivato, o engenheiro da Endurbi, Aníbal Ramalho, e o vereador Marquinho Souza. Com a abertura, a passagem do Flórida, né, que foi feito com a barragem e tudo, aumentou muito a demanda, principalmente nesta avenida, né? E a ligação do Meridota com o Flórida também, a partir da abertura da rua Cabo Torelli Aguinelli. Então, o que acontece é que a gente verificou que precisa, a gente precisava ter um dispositivo que impedisse que as pessoas passassem direto, principalmente quem não respeita o pare. E aí a nossa ideia, a princípio, é tentar implantar uma rotatória, não precisa ser muito grande, mas que faça essa redução de velocidade e proíba, e que impeça, que a pessoa continue e desrespeite a parada obrigatória. Aí com a rotatória, todos os veículos nas duas avenidas seriam obrigados a parar e dar preferência para quem estiver circulando pela rotatória. Então, o primeiro passo, eu já solicitei ao secretário de obras que peçam um levantamento topográfico desse cruzamento, né? Com as guias, canteiras, onde está a pavimentação, o pavimento, né? Para a gente poder analisar a possibilidade de implantar uma rotatória. Nesse momento, nós vamos fazer esse levantamento para que a Indurbi possa desenvolver o projeto. E uma vez com o projeto desenvolvido, nós vamos trabalhar nessa implementação dessa solução, que nós entendemos que vai melhorar todo esse fluxo de veículos de uma forma mais segura. A nossa expectativa é que nós vamos verificar qual a disponibilidade orçamentária para que o momento da implantação possa ser definido. Agradecendo mais uma vez a toda a disponibilidade da TV Câmara, dessa casa aqui, que hoje de manhã esteve no local fazendo essas imagens. muito obrigado. Agradecer também a presença do senhor Aldelmo, que é uma figura muito importante dentro da Secretaria de Obras, vereador Natalino, e que tem sempre contribuído muito com a cidade de Bauru. Vereador Carlão, me honra com a parte. Vereador, parabéns pela sua fala. Eu gostaria só de também reforçar aqui, nós temos uma demanda, e essa demanda é do vereador Marcos de Souza, essa demanda é do vereador Cabelo, do Carlão, há bastante tempo também, que é aquele cruzamento da Alberto Paulo Vick com a Avenida José Ambrósio, no Meridota também. Hoje de manhã eu passei por esse cruzamento, a quantidade de veículos, eu passei, era mais ou menos meio dia e meio, 12h30, né? A quantidade de veículos que passa por aquele local é muito grande. E ainda a Indurbe vem e sinaliza que está fazendo um novo estudo para a colocação do tão sonhado semáforo que vai evitar acidentes também naquele cruzamento. Então vamos reforçar esse pedido também da Alberto Paulo Vick, vereador, e com a José Ambrósio, para evitar esse tipo de situação. Sem dúvida, vereador Carlão, corretíssimo. Esse caso específico que o senhor está falando, o que tem deixado o pessoal com dúvida é a questão de quem está usando ali, descendo ou subindo a Alberto Paulo Vick, para fazer a conversão na José Ambrósio. Teria que ter um semáforo de três tempos, quatro tempos. É uma coisa um pouquinho mais complexa do que só instalar um semáforo no local. Talvez por isso que esteja demorando um pouquinho, mas existe o estudo, sim, e a gente põe fé que vai sair esse semáforo ali e resolver esse problema. Então fica aqui registrado a dona Márcia, que nos procurou. Nos procurou também o vereador Cabelo, que trabalha bastante naquela região também. E a gente aguarda uma solução para aquela região, a região que não para de crescer. Depois que foi entregue aquela passagem do córrego Barreirinho, aumentou muito o fluxo de veículos ali naquela região. E esse cruzamento vem tendo acidente constantemente, todas as semanas. Fica aqui. Muito obrigado, secretário de Obras. Muito obrigado ao Ricardo Livato e ao Aníbal, da Indúrbia, e o seu Adelmo, que nos acompanhou também lá. Segundo assunto, senhor presidente. Hoje nós vamos votar um projeto aqui, importante, que é o projeto dos alvarás provisórios. Então quero deixar registrado aqui, acho que é importante nós deixarmos registrado nesta tarde aqui, o quanto é democrática essa Câmara Municipal. O projeto já tinha sido aprovado em primeira votação. No meio, antes da segunda votação, recebeu uma sugestão do Consegue Sul, apontando sobre a preocupação da instalação desses bares, principalmente esses disques cervejas, 24 horas, que são instalados em locais, muitas vezes, residenciais, e que, por conta do movimento e as pessoas que acabam passando a noite consumindo bebida naquele local, acaba perturbando o sossego. Por conta disso, houve aqui uma emenda, e hoje volta novamente para a pauta, e nós vamos discutir esse projeto, que é um projeto importante para que essas empresas de baixo risco possam se instalar na cidade e ter dois anos para se regularizar, fazendo com que regularize o quanto antes a situação dessas pessoas, e gerando empregos para a cidade de Bauru também. E terceiro e último assunto, eu gostaria de deixar registrado aqui, agora para os munícipes de Bauru, para eles prestarem atenção, eu sei que tem muita gente que acompanha, TV Câmara, Rádio Câmara, Prefeitura de Bauru, na atual gestão, está aplicando duas leis importantíssimas da cidade, que uma fala sobre o IPTU progressivo, estão cobrados aqui, tanto o vereador Meira, vereador Segala, e também a lei dos imóveis abandonados na cidade de Bauru. Então, só para atualizar os números aqui, as pessoas que possuem imóveis na cidade, possuem terrenos na cidade, deixa abandonado, com mato alto, a Prefeitura vai lá, notifica, mesmo notificando, essas pessoas vão postergando, essas pessoas entram com advogados, e muitas vezes não limpam seus terrenos, ou deixam seus imóveis abandonados na cidade de Bauru. Já são 119 imóveis identificados, sendo 20 em fase de notificação, 47 em processos de identificação de títulos no cartório. Então, esses imóveis serão notificados, se o proprietário desses imóveis não tomarem nenhuma providência, o IPTU progressivo será aplicado, e a partir de 10 anos, esse imóvel passa a ser do município. Então, fica aqui o alerta, e também sobre os imóveis abandonados, que são 68 até agora, 20 na Zona Sul, 29 na Zona Noroeste e Oeste, 19 na Zona Leste, 3 já foram arrecadados pelo município, o proprietário apareceu rapidinho, rapidinho, vereador Natalino, e já quer resolver o problema do imóvel que estava há mais de 20 anos abandonado na cidade, agora quer resolver rapidinho, porque a Prefeitura fez o trabalho dela e está, sim, fazendo valer a lei. Então, fica aí o alerta para aquelas pessoas, os especuladores imobiliários, que têm muito na cidade de Bauru, e que mantêm seus imóveis abandonados, aproveitando o melhor preço para uma comercialização. A lei será cumprida nesse governo, e a gente solicita que os senhores regularizem os imóveis dos senhores, porque a quantidade de imóvel abandonado na cidade é uma vergonha. Muito obrigado, senhor presidente, e eu desejo uma boa sessão a todos.